Vamos rezar juntos hoje? Hoje eu convido vocês a rezarem comigo uma oração ao Espírito Santo de Deus, pedindo que Ele venha sobre nós, que Ele fortaleça o nosso batismo e que Ele derrame sobre nós os dons que nos são necessários. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo e batiza-nos com o vosso amor. Batiza-nos com o vosso fogo de amor. Nós nos entregamos neste momento e queremos ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desse poder em nossa vida. Então pedimos agora, vem, vem Espírito Santo. Batiza-nos de novo. Preenche a nossa vida, o nosso coração. Nós cremos que quando nós te aceitamos com o Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos um. Tu és a vinha e nós somos os ramos desta vinha. Vem, Espírito Santo. Nós precisamos de força, sabedoria, de cura. Vem nas nossas necessidades, de cada situação difícil que talvez estejamos passando agora, dentro das nossas casas, dentro do nosso coração. E dentro desse momento todo que estamos vivendo, no nosso país, nas nossas vidas, as nossas perdas, das nossas dificuldades, das nossas incompreensões por estes momentos. Nós te clamamos agora, para que liberes em nós os dons de santificação, sabedoria, entendimento, prudência, coragem, ciência e temor a Deus. Deus, reconhecemos que precisamos destes dons da nossa vida, para amadurecermos, para fortalecermos como cristãos. Nós te pedimos que derrame também sobre nós os dons carismáticos, como os dons de sabedoria, de palavra de ciência, de fé, cura das doenças, o dom de milagres, profecias, discernimento dos espíritos, línguas, interpretação de línguas. O Senhor sabe como estes dons podem ser usados na nossa vida, e o Senhor sabe se nós podemos ter estes dons. Então, se for da vossa vontade, e se formos capazes e responsáveis para isso, derrama sobre nós. Nós pedimos o vosso poder, queremos ser guiados pelo poder do Espírito Santo, para que as nossas vidas deem frutos. Vem, Espírito Santo, nós abrimos todas as portas da nossa vida. Abrimos as portas do nosso coração para os vossos dons, e aceitamos os vossos dons. E pedimos que o nosso coração esteja repleto de amor e de caridade. Salva-nos, unja-nos, liberta-nos, preenche-nos com os dons que nos são essenciais para a nossa vida. Toca de maneira especial para que tenhamos também misericórdia nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Amplie os nossos limites, Senhor, e ajuda-nos a usar estes dons segundo a vossa vontade. Expande as nossas capacidades, Espírito Santo, e atua com muito poder em nossas vidas. E nós já te agradecemos, te bendizemos, porque confiamos que ao abrirmos seremos lavados e purificados das nossas feridas, das nossas cicatrizes, do nosso passado. Cremos que com o vosso poder podemos dominar os nossos instintos, podemos dominar as nossas vontades. Os nossos vícios podem ser transformados em bons vícios, em virtudes. Vem, Espírito Santo, e preenche todos os espaços vazios da nossa alma, do nosso coração. Vem, Espírito Consolador, e consola. Consola nos momentos mais difíceis. Obrigada, Espírito Santo. Nós agradecemos, porque a partir desta abertura, podemos ver o vosso poder, a vossa ação e os frutos dessas bênçãos que estão sendo derramadas. Obrigada, obrigada, obrigada. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.